Estamos ao vivo, eu esqueci, eu tô com a máscara, acho que fica mais fácil sem ela. Que a paz de Deus esteja conosco, vamos dar início a mais uma sexta com palestra, desde já agradecendo a presença do nosso irmão Felipe Mascarenhas, que é o expositor da noite de hoje, Felipe que é do Centro Espírita Leão Deniz, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também do Movimento Espírita do Rio de Janeiro, e autor do livro As Perguntas de Jesus, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Fergues Editora. Desculpem o mau jeito, a gente agradece mais uma vez a sua presença, estava até brincando com o Felipe mais cedo, graças a esse suporte do João Marcelo, esse trabalho de relações públicas, o Roberto Campos está importando expositores. companheiro, ele faz parte de todo o trabalho espírita no Sul, e também aqui no Rio de Janeiro, e vem nos prestigiar nessa noite. Então, mais uma vez, muito obrigado, agradeço também a presença de todos que estão nos assistindo, tanto presencialmente, como virtualmente, através do nosso canal de YouTube, e também dos canais parceiros, como a Web Rádio Fraternidade e a TV Nova Luz. Aproveito para lembrar que a União Espírita Humberto de Campos fica localizada na Rua das Ametistas, número 178 Rocha Miranda, Rio de Janeiro. Por que eu estou fazendo esse aviso, dando esse aviso? Porque nós temos, além da assistência presencial, companheiros que estão de outros lugares, do Brasil e às vezes do mundo, assistindo nossas transmissões. Então, vale lembrar que, na hipótese de algum de vocês que estivermos acompanhando virtualmente agora, tendo a possibilidade de estar conosco numa outra oportunidade, presencialmente serão muito bem-vindos. Então, por isso, a gente dá o endereço da casa. Para a gente poder preparar o ambiente da nossa reunião, nós trazemos aqui uma lição, uma preparação, do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por Emmanuel. E a lição aberta à revelia, eu digo à revelia, mas muito comumente é aquilo que eu preciso ler, ouvir e refletir sobre. E eu imagino que valha, acredito, para todos nós. Então, a lição que vem nos chamar aqui é a lição de número 62, que tem por título Devagar, mas sempre. E tem uma passagem evangélica de Paulo dos Coríntios, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E a lição diz o seguinte, a lição de Emmanuel, em relação a essa passagem, né? Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, Ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrossos na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre. Está aí a mensagem de Emmanuel, que nos faz refletir sobre a importância nas pequenas coisas. No entendimento que cada um temos que ter de que sim, somos imperfeitos, sim, somos falhos, sim, ainda vivemos no mundo de provas e expiações, mas se posso afirmar que algo é fatal, algo é certo, é que nós evoluiremos. O progresso é um fato, é uma realidade, está dentro das leis divinas. Então, apesar das nossas imperfeições, todos nós viemos para ser melhores, para sermos melhores. Então, existem algumas situações em que a gente avalia nossa forma de agir, as nossas dificuldades, os nossos tropeços, e a autoreflexão, a autoavaliação, o conhecer a si mesmo, como o Santo Agostinho nos recomenda, é extremamente válido. Se existe algum tipo de crítica, e deve existir, é a autocrítica, mas sem a punição, sem a condenação de si próprio, sem se sentir o pior dos seres, entendendo que precisamos trabalhar. Agora, sair da situação que eu estou hoje, do espírito ainda imperfeito que eu sou hoje, de alcançar os feitos do Cristo, é uma besteira, é uma ilusão, não tem sentido. Ah, então, de Chico, de Divaldo, entendendo que esses companheiros também já avançavam muito mais do que eu. Então, que eu seja o responsável pela minha missão, que não é, de repente, que não é de repente não, que não é fazer o que os espíritos mais adiantados, mais conscientes fizeram, estão fazendo, mas me reformaram intimamente. A missão de cada um de nós é buscar sermos melhores. Esse é o esforço diário que nós precisamos aplicar na nossa existência. Eu não posso dar saltos, eu não posso dar passos, aquela frase antiga da vovó, passos mais compridos do que as nossas pernas. Se eu não estou conseguindo fazer o que eu preciso fazer, ali, aquele pequenininho, aquele grãozinho que deve ser trabalhado todo santo dia. Desde acordar, ao invés de pensar antes de sair para o trabalho, para a atividade diária, mais um dia de guerra, de batalha, é elevar o pensamento aos céus, a Deus, e pensar assim, obrigado, senhor, porque eu existo. E se não fosse a tua vontade, então nada seria. Isso já é um trabalho, um exercício diário que a gente precisa fazer. Daí a lidar melhor com aqueles que estão ao nosso redor, pensando na síntese do Cristo para os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, é se exercitar ainda mais para começar a tentar colocar isso em prática no próximo que está mais próximo da gente, e que a gente ainda escorrega, a gente ainda falha. São nossos pais, nossos irmãos, nossos cônjuges, nossa esposa, marido, é o João Luiz no tempo espírita, sabe? É o motorista do ônibus, é o meu chefe. É isso. Esse cuidado, esse trabalho diário que Emmanuel nos traz a reflexão. Devagar, a gente sempre ouvi devagar e sempre, gostei desse devagar, vírgula, mas sempre, que não nos incomodemos com a suposta lentidão a qual nós estamos fazendo, mas que a gente faça, que a gente faça, que a gente busque incessantemente essa melhoria, todos os dias. Eu sempre penso que o lema dos alcoólicos anônimos do mais 24 horas vale para qualquer uma das nossas dificuldades, né? Porque a dependência do álcool é uma vicissitude, assim como a dependência de alimentar o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, também. Então, que eu trabalhe essa meta, mais 24 horas, que, ah, eu escorreguei hoje, poxa, estava chegando, poxa, já são 20 horas, eu quase consegui fechar 24 horas sem me aborrecer. Por misericórdia divina, encarnado ou não, o amanhã virá. E será mais uma oportunidade de esforçar o máximo possível. Ah, eu preciso esperar virar amanhã? Não. Eu errei hoje, me arrependi hoje, pedi desculpas. Mas, lembrando aquilo que Jesus falou para a moça que estava sendo condenada por adultério, né? Porque a gente pode tomar cuidado, tem que tomar cuidado para entrar na situação da criança aqui. Ah, errou, desculpa. Ah, desculpa. Depois que aprende desculpa, derruba o negócio, desculpa. Derruba o negócio, desculpa. Vai e não peques mais. Então, se a gente reconhecer realmente que a gente, poxa, isso aqui, dentro daquela ideia de Santo Agostinho, com essa time, poxa, isso aqui não é legal, preciso melhorar. Investamos o que nós pudermos realmente para não só reparar o que fizemos, mas não voltar a escorregar naquela mesma casca de banana. Não é para isso que existe a imortalidade, não é para isso que existe a reencarnação, não é para isso que existe o amanhã. Foquemos no hoje, em fazer o hoje o melhor que nós pudermos. Sem auto-flagelação, sem auto-condenação, mas conscientes de que nós somos capazes. Nós somos capazes de ser melhores do que nós fomos. Nós, hoje, somos a melhor versão do que a gente era. Então, a gente precisa acreditar que a gente, qual a minha missão nesse mundo? Buscar, incessantemente, ser o melhor que eu puder. Afinal de contas, lá dentro do livro dos espíritos, eu não me lembro da pergunta, não lembro o que tinha ali. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço, aí eu não vou parar, eu não vou falar exatamente a frase, do jeito que é, mas pelo esforço constante em se reformar intimamente. É mais ou menos isso. Então, investamos nisso. Essa é a nossa meta, essa é a nossa missão. vou encerrar por aqui, até porque era uma liçãozinha, uma preparação, e todo mundo quer ouvir o Felipe, que daqui a pouco vai falar. Vamos fazer nossa prece inicial e dar sequência aí na nossa reunião de hoje. Senhor Jesus, querido mestre, querido amigo, agradecemos, Senhor. Como dito anteriormente, e é um pensamento real. Agradeço, ou agradecemos, por existirmos, por termos sido criados. E aí a lista de agradecimento seria enorme, né? Possamos cada um de nós refletir no que temos a agradecer. E eu aqui, em nome da Humberto de Campos, agradeço por estarmos mais uma vez reunidos neste ambiente, nesta bendita casa que está sempre de portas abertas a nos receber. Que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo, não só na noite de hoje, mas cada instante que nós tivermos nesta casa, neste ambiente, nestas reuniões, nos trabalhos, nas atividades que a casa nos proporciona, e que talvez, se não fosse ela, eu particularmente não estivesse envolvido buscando algo diferente numa sexta noite. abençoe a todos os irmãos presentes, encarnados, desencarnados, a todos os que estão aqui, presencialmente, e os que estão nos acompanhando virtualmente. Abençoe a todos os irmãos que possamos aproveitar ao máximo o que for discorrido sobre o assunto dentro de alguns minutos, possamos refletir por que existimos nas nossas missões, do que devemos fazer, do que nós podemos fazer para sermos melhores, ampara toda a humanidade, Senhor. Ampara todos os que sofrem em diversas circunstâncias, aqueles nos hospitais, nos asilos, nos manicômios, nos penitenciários, nos orfanatos, nas ruas, Senhor. Que todos esses irmãos, sem exceção, apesar de todas as estibulações, de todas as dificuldades, muitas das vezes, o abandono de seus iguais, de seus semelhantes, porque somos todos filhos de Deus. Não percam em absoluto a fé, a esperança por dias melhores. Não pensem sequer num momento que foram abandonados pelo Pai. por fim, Senhor, com a permissão dos nossos mentores, eu peço que esses trabalhadores de nossa casa possam inspirar nosso irmão Felipe para que ele possa dividir conosco da melhor forma possível um pouco dos seus estudos, um pouco do seu conhecimento. E agora, com a permissão dos nossos mentores, damos por iniciada mais esta sexta com palestra. Graças a Deus, que assim seja. com meus irmãos, mais uma vez, Felipe Mascarenhas vai falar sobre da criação, capítulo 3 do Livro dos Espíritos. A palavra é sua, irmão. Muito boa noite a todos e todas. Para quem nos acompanha também pela internet, um grande abraço. É uma alegria poder estar aqui hoje para conversar, nos refletirmos juntos em torno da doutrina espírita, o evangelho também do nosso amigo e mestre Jesus, visto que falar de um será também falar do outro. Que Jesus, esse mestre amigo, nos inspire, nos oriente, os passos, a reflexão dessa noite. É uma grande alegria poder conhecer também essa casa. Pude aqui, quando chegamos, conhecer um pouquinho do trabalho aqui feito, saber que essa casa já está aqui há quase 80 anos. e é sempre muito inspirador conhecer essas histórias, conhecendo, eu que venho lá, moro aqui no Rio de Janeiro agora, mas venho lá do Rio Grande do Sul e a gente pode circular e conhecer centros que vão sendo fundados e iniciando em lugares muito distantes, às vezes, ou no meio das grandes cidades, ou em lugares bem distantes, no meio da natureza, afastados. Ainda quando vinha pra cá, lembrava de algumas vezes que podia ir a lugares assim, passava por regiões bastante desertas à noite, às vezes com o mar ao lado, com dunas ao outro. E nós vemos nesses lugares a doutrina espírita florescendo, consolando corações, a doutrina espírita ali podendo inspirar vidas, auxiliando-nos a seguir na nossa trajetória da atualidade. Aqui, nós que estamos reencarnados agora, os amigos espirituais que aqui estão nos acompanhando também, os espíritos desencarnados também, estamos aqui na Terra, agora, nesta etapa, no momento que estamos atravessando. E a doutrina espírita nos oferece a possibilidade de reconhecer que estamos aqui na Terra, caminhando, nas nossas lutas do dia a dia, do cotidiano, nas nossas dificuldades, nas dores, nas alegrias, nos desafios que se impõem diante desta marcha evolutiva, devagar, mas sempre, como falava o Emmanuel na mensagem aqui, que começou a nossa reflexão de hoje, nesse processo que nós estamos, evolutivo, passo a passo. Mas a doutrina espírita, se nos faz reconhecer que estamos com os pés no aqui e agora, neste processo de passo a passo de evolução, ela também nos propõe a possibilidade de conhecer a nossa origem, de saber de onde partimos. e neste processo também nos falar, nos propor uma reflexão de para onde seguimos. E nesta reflexão nos propor, ainda que sigamos com os pés no aqui e agora, vivendo as lutas e as dificuldades que temos atravessado, poder também, quando a noite, como ontem, que o tempo abriu aqui no Rio, podemos ver a lua maravilhosa, nos dias em que também nós olhamos para o céu estrelado, nós podemos, por alguns instantes, olhar para o alto e entrever para onde prosseguimos, para onde rumamos, ainda que estejamos aqui e agora com as nossas dificuldades. Mas, somos espíritos em jornada evolutiva e as estrelas são também a morada dos espíritos. Para lá, nós rumamos. Por lá, já passamos. E o capítulo do livro dos espíritos, que nos foi proposta, nos foi proposto para a reflexão dessa noite, nos faz, como tantos outros momentos a doutrina espírita nos faz, este capítulo nos faz essa proposta de tirarmos os pés do chão por alguns instantes e olharmos o nosso passado como o nosso futuro, colhendo inspiração, fortaleza para seguir, nesse passo a passo, nesse devagar, mas sempre, avançando, como Emmanuel vai propondo ali, nesse desabrochar, nesse processo em que nós, espíritos, vamos aos poucos, alcançando a nossa potencialidade e de onde já passamos, pelas etapas de onde vimos nessa grande jornada evolutiva. Então, neste capítulo, neste capítulo 3, lá do comecinho do livro dos espíritos, as primeiras perguntas que nós vamos encontrando, que vai falar da criação, não te preocupa não que gaúcho sua mesmo, começa a suar. E neste processo de, que o livro dos espíritos vai nos propondo aqui de reflexão, ele vai nos propor, a partir da pergunta número 37, vai nos propor a compreensão desta criação. Mas que criação? Ora, a criação que tem sido objeto de várias religiões ao longo da história da humanidade e que mais atualmente, é claro, em muitas civilizações também foi objeto, curiosidade, dos pesquisadores, das pessoas que poderiam, podiam desenvolver algum conhecimento astronômico, científico, para poder entender um pouco, mais recentemente, com o avanço da ciência, podemos aprofundar de maneira cada vez mais ampla, mais intensa, o conhecimento das origens do universo. Aliás, há séculos que havia uma disputa entre paradigmas, as religiões que propunham uma visão da criação na verdade, muito mal compreendida muitas vezes pelas pessoas que buscavam ali a compreensão. Muitas vezes, se nós tomarmos, por exemplo, as religiões que têm o fundamento a Bíblia, nós vamos ver que há muita compreensão equivocada daquele poema proposto logo ao começo do Gênesis que vai falar da criação e muitas vezes foi entendido como sendo literal e não é. A poesia que nos fala de algo que era até então muito difícil e que continua sendo difícil de entendermos o que é quem de nós quando começa a ler um pouco mais a estudar um pouco sobre as revelações que temos recebido cada vez mais das ciências nesta semana ficamos maravilhados com as novas fotos as imagens que foram trazidas as primeiras imagens do novíssimo telescópio espacial James Webb que nos mostrou um espaço com imagens ainda mais nítidas muito mais nítidas do que o Hubble nos mostrou os espaços infinitos imensos mostrando estrelas que estão distantes de nós 13 bilhões de anos luz isso é um inimaginável para muitos de nós é difícil entender isso então muitas vezes eram utilizadas poesias para tentar passar a ideia da criação tanto é que os espíritos no livro dos espíritos vão fazer uma menção justamente àquele poema do Gênesis mas não só a Bíblia abordava esta questão outros livros e nós vamos ver aqui vou trazer um trechinho aqui que o André Luiz o espírito André Luiz através da Mediunidade Francisco Cândido Xavier também fala que muitas religiões propunham esta visão utilizando um poema visões metafóricas para falar da ideia da criação do universo então vamos lá vamos nessa o que é que o espiritismo nos propõe não há uma oposição entre esta visão que a religião nos traz e a ciência em si ele propõe é preciso compreender que elas podem caminhar juntas mas é preciso entender o caráter metafórico que está lá a ideia em si então nós vamos compreendendo com a doutrina espírita que houve uma criação visto que Deus vem antes há uma intencionalidade no universo há uma vontade aliás será essa a palavra utilizada pelos espíritos para falar da criação e no entanto ela está sujeita a todos esses processos de evolução que nós vemos de desenvolvimento a leis naturais que estabelecem a evolução o desabrochar dos seres das potencialidades que se entrelaçam tanto a espiritualidade quanto o universo material o aspecto materializado da experiência nossa entrelaçando se um influencia reage sobre o outro e faz com que o progresso vá se dando mas logo ao começo deste item na questão pouquinho antes da questão 37 de O Livro dos Espíritos Allan Kardec vai trazer a visão então de universo para falar dessa criação do universo e ele vai dizer o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos então os mundos todos que nós vemos e não vemos e aí nós podemos pensar o seguinte pode ser tanto do ponto de vista nós imaginamos aqui do ponto de vista dos mundos espirituais que estão imersos aqui nessa compreensão de universo não estão fora disso mas podemos pensar também hoje olhando para a ciência e vendo essas revelações que vamos tendo que estas imagens que o telescópio nos trouxe o James Webb por exemplo elas são imagens que falam da do universo observável onde é possível captar a luz porque as estrelas que estão mais distantes ainda não chegaram até nós não é possível ainda captar dá para entender o quanto isso é sabe eu estou vendo que tu também é meio nerd pela camiseta também sou a gente faz aquela coisa que explode a cabeça meu Deus gente assim nossa compreensão isso por mais que possa nos tirar assim um pouco do ar mas nos diz o seguinte nós passaremos por estes mundos esse universo é a nossa morada a terra é a nossa casa agora neste momento mas há espíritos que já alcançaram tal ponto de evolução que passaram por estes mundos que passam como o próprio Jesus o Cristo que nós falamos aqui tem sido falado aqui desde o início este espírito fez o seu processo de evolução até chegar no ponto em que ele está hoje em mundos que já não existem mais como nós vemos lá no livro A Caminho da Luz que o espírito humano nos informa ora como assim Felipe é o que o próprio Kardec vai explicar nas questões nas perguntas que estão aqui neste item quando ele vai perguntar e os espíritos vão dizer os mundos eles vão se formando dessa matéria que ora ela se dissolve aqui nesse mundo se dissipa pelo espaço e se condensa logo adiante e forma outros mundos como nós vamos vendo nós sabemos que o nosso sol por exemplo daqui a alguns bilhões de anos ele irá se expandir e vai consumir os planetas a terra será consumida pelo sol e ele vai chegar até um ponto em que ele vai explodir ou vai se condensar não se sabe ou poderá explodir quando uma estrela explode uma supernova ela dissipa aquela matéria pelo universo e essa matéria vai até se condensar em outra circunstância e no curso dos milênios e dos milênios forma outros mundos assim como o nosso corpo físico quando nós desencarnamos volta as moléculas todas as nossas moléculas as nossas partículas átomos e tudo mais voltam e se dissolvem e darão origem a outros corpos voltarão para a terra seguindo no ciclo de renovação mas o espírito prossegue assim como também o perispírito o corpo espiritual também vai no processo se renovando se modificando conforme formos habitar outros mundos tomando a matéria que envolve aquele mundo revestindo-se dela e prosseguindo na nossa jornada evolutiva então Kardec diz o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos todos os seres animados e inanimados inanimados rochas também né tudo animados e inanimados a própria mesa tudo todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que os preenchem então tudo tudo compreende esse universo que nós é onde nós vivemos realizamos a nossa trajetória evolutiva e aí a pergunta número 37 vai ser o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus será que houve uma criação no universo ou ele sempre existiu como Deus aí a resposta dos espíritos é é lógica ele diz assim olha ele não pode ter sido criado por si ele não pode ter sido feito por si mesmo porque senão ele estaria na mesma condição de Deus há uma intencionalidade um impulso criador então se ele existisse de toda a eternidade como Deus não poderia ser obra de Deus é claro que depois nós vamos tentar lá entender um pouco assim Deus dentro das nossas limitadas possibilidades atuais a razão nos diz aí Kardec fala aí o comentário que Kardec faz em cima da resposta é a razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo e que não podendo ser obra do acaso deve ser obra de Deus então Kardec aqui vai na lógica entendendo não pode ser obra do acaso dentro de todas as particularidades que fazem com que o universo se desenvolva exista e nós possamos viver nossa experiência aqui mas nós vamos entender que dentro dessa ação divina há também outros seres que ali conforme alcançam um certo grau evolutivo participam e vão participando cada vez mais deste processo que segue não é algo que surgiu está pronto ele segue segue no desenvolvimento tanto é que mais adiante em questões mais à frente do livro dos espíritos nós vamos entender que nós espíritos encarnamos vivemos a nossa experiência quando alcançamos esse patamar em que estamos agora de espíritos depois de uma longa evolução antes de entrarmos no reino hominal da humanidade quando alcançamos encarnamos para cumprir uma parte que nos cabe nesta grande obra da criação e é claro que também neste processo para nos melhorarmos nos tornarmos gradualmente mais desenvolvidos mais maduros vamos ganhando complexidade vamos aprendendo nos tornando um pouquinho melhores mas também cumprimos algo que nos cabe e aí nesse ponto aqui nós vamos o que que cabe a cada um de nós ora individualmente cada um de nós tem uma parte que nos cabe mas coletivamente também coletivamente cada um de nós tem cada um coletivamente temos como sociedade como grupos como país como planeta temos lá a parte cabe a cada um de nós exercemos funções e em campo cada vez mais amplo mais complexo da vida nós vamos encontrar os espíritos mais avançados como Jesus como outros tantos Jesus tem como uma referência nossa próxima que conhecemos estudamos né mas outros tantos que colaboram com o criador cada vez mais nós vemos que o Cristo é o espírito que segundo entendemos é o governador espiritual da terra e colabora desde os primórdios do planeta auxiliando na sua no seu desenvolvimento no processo de todo o progresso do planeta mas outros espíritos também são colaboradores nós vemos aqui por exemplo no livro Evolução em Dois Mundos quando o espírito André Luiz vai falar sobre o fluido cósmico é esse tudo também que envolve o universo aliás que onde estamos imersos mergulhados o André Luiz vai dizer assim o fluido cósmico é o plasma divino austo do criador ou força nervosa do todo sábio nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis mundos e seres como peixes no oceano então estamos imersos neste fluido cósmico universal em todo o universo nos influenciamos nos movemos nele assim como peixes no no oceano e estas inteligências cada vez mais complexas colaboram neste processo de transformar o fluido cósmico universal tanto em mundos em possibilidades em construções mesmo né por exemplo no próprio mundo espiritual mas vamos avançando vamos progredindo a ciência a ciência hoje também vai nos propiciando conhecimento cada vez mais amplo da nossa da da nossa origem da origem do universo como essas próprias imagens que falávamos do James Webb que vai também ampliando a nossa compreensão de como se formam os mundos mas aí aí nós vemos aqui a pergunta deixa eu pegar aqui a pergunta aqui na pergunta número 38 o Kardec pergunta como criou Deus o universo como que ele criou como foi feito o universo vejam que é uma pergunta complexa imagina é parece que é uma pergunta assim mas é uma pergunta extremamente complexa é quase que um Kardec ele era quase que um me explica como é que é o mecanismo que Deus utiliza para criar o universo imagina a complexidade disso e os espíritos utilizam a metáfora utilizam o recurso que já era conhecido para falar da intencionalidade porque no ponto em que nós estamos era preciso ainda ainda mais quando Kardec estava era preciso ainda que a ciência progredisse ainda mais estava ali dando saltos alguns anos depois Einstein iria fazer descobertas revelações descobertas que iriam aprofundar muito e outros tantos que estavam chegando naquele tempo trazendo grandes descobertas sobre o universo e aí os espíritos respondem sabe como é que Deus criou o universo eles dizem assim para me servir de uma expressão corrente por sua vontade pela vontade como assim eles dizem assim nada exprime melhor esta vontade do todo poderoso todo poderosa do que estas belas palavras do Gênesis e aí ele vai fazer uma referência justamente àquele poema lá do Gênesis Deus disse faça-se a luz e a luz se fez esta mesma luz que percorre bilhões de anos e a gente recebe aqui hoje vendo o passado quando nós olhamos para a foto nós estamos vendo 12 bilhões de anos no passado porque aquela luz levou 12 bilhões de anos para percorrer o espaço e chegar até a lente do telescópio de Amos Web Deus disse faça-se a luz os espíritos estão dizendo calma calma com o tempo vocês vão começar a descobrir um pouco mais mas são mecanismos muito complexos e para nossa mente humana ainda é muito é demais entender esses mecanismos é preciso que a ciência vá avançando em parceria vá avançando se desenvolvendo e nós vamos colhendo ali os resultados entendendo essa complexidade e com isso também vamos caminhando como o próprio Kardec sempre propôs o espiritismo caminha de braços dados com a ciência então os espíritos também sabendo disso dizem olha por enquanto fica com este poema e aguarda que nós não vamos te dar respostas prontas para te isentar do trabalho de descobrir porque isso também faz parte do teu processo de desenvolvimento de evolução da humanidade se nós já tivéssemos todas as respostas então aí o item chegado a esse ponto o item ele faz uma as perguntas aí Kardec está falando da criação ele faz essas perguntas os espíritos respondem assim e aí Kardec vai então para um outro ponto bom falamos então do espaço do universo ele vai voltar nisso muitas vezes depois né mas então ele vai para aquela história aquele poema também né um poema mas aquela metáfora que muitas vezes meu Deus foi entendida de maneira literal e Kardec vai perguntar quando a terra começou a ser povoada então ele vem para cá né bom fomos lá para cima para o universo agora vamos aqui a terra quando que a terra começou a ser povoada e aí os espíritos respondem no começo tudo era caos nossa mas é como um poeta que está falando ele diz assim olha era tudo caos a gente olha às vezes a gente está no trânsito meu Deus é um caos isso aqui a gente está dando a ideia de que há ali uma confusão ou uma aparente confusão há elementos que se entrelaçam e que estão ali a gente parece que não há uma organização no começo tudo era caos os elementos estavam fundidos então olha só a terra hoje a gente sabe que o planeta terra ele se originou de um pedaço do sol e que essa essa rocha foi incandescente foi girando no espaço e aí perdendo calor perdendo calor até chegar ao ponto em que ela está longe e isso ao longo das eras e eras das eras ou numa poesia que se poderia utilizar dos dias sete dias eras e eras de etapas do planeta se desenvolvendo então ele diz no começo tudo era caos os elementos estavam fundidos pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar e a terra foi se acomodando foi se se organizando a natureza aqui na terra foi encontrando a sua alguma estabilidade não estabilidade total porque nós vemos hoje o planeta sempre nas suas convulsões nas suas transformações mas foi tomando o seu lugar apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo e começa esse longo processo de evolução dos seres que fazem a sua jornada na terra e fazem a sua jornada depois seguem para outros mundos e aí tem uma questão lá no livro O Consolador do Espírito Emmanuel em que perguntam lá para o Espírito e perguntam assim fazendo uma referência àquela frase do Evangelho de João quando ele diz assim no princípio era o verbo João também João é evangelista fazendo um poema no princípio era o verbo olha só a vontade a intencionalidade a ação e aí a pergunta para ele como é que nós devemos entender esta afirmativa lá do texto sagrado como é que nós devemos entender e aí ele diz o apóstolo João nos adverte que o verbo era Deus e estava com Deus Deus é amor e vida e a mais perfeita expressão do verbo para o órbito terrestre era e é Jesus identificado com a sua misericórdia e sabedoria desde a organização primordial do planeta mas aí é importante ver o seguinte nós identificamos que João aqui se referia a Jesus nesse poema falava dele mas olha o que o espírito André Luiz vai dizer ele diz assim fala das inteligências que que trabalham com com o criador que colaboram com ele mas vai fazer referência a muitas outras que foram e que permanecem sendo ainda hoje referência para muitas religiões do planeta vai aparecer aqui no livro A Caminho da Luz o verbo na criação terrestre a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias ele está se referindo aqui a Jesus na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo falando dos primórdios do processo de desenvolvimento do planeta substituíram-lhe a providência com a palavra natureza olha que interessante ele vai fazendo mostrando que há uma entrelaçamento entre a própria vontade dos espíritos e a própria próprio funcionamento da natureza porque nós somos espíritos também natureza forças da natureza a influenciar ora quem é que compreende isso muito bem os povos indígenas compreendem que nós não somos a parte da natureza e nós estamos imersos fazemos parte dela aqui os espíritos estão nos dizendo nós também os espíritos são uma das forças da natureza nós influenciamos em todo esse processo os nossos pensamentos e as nossas ações a quem chegue uma civilização imaginemos uma civilização extraterrestre que chegasse e observasse a terra ou os espíritos que moram em outros orbes que observam a terra de fora vendo a nossa ação no planeta a nossa interferência nas florestas nas águas ora eles veem ali a natureza agindo os seres que compõem esse planeta agindo interferindo no planeta devastando destruindo até que nós possamos entender que nosso papel também é ser uma força colaborativa deste planeta e não de devastar mas aí ele diz assim o Emmanuel diz assim e quando sanearam os elementos do mundo nascente quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes primitivos mares primitivos Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento Emmanuel também está usando aqui falando de maneira poética reuniu os intérpretes do seu pensamento viu-se então descer sobre a terra das amplidões dos espaços ilimitados uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso um laboratório de seres apropriados a este mundo nós vamos ver em perguntas aqui mais à frente não vai dar para a gente abordar todas as perguntas mas em perguntas mais à frente aqui nesse mesmo item Kardec vai perguntar e os espíritos vão dizer em outros mundos os seres que ali habitam estão em corpos apropriados aos mundos os quais eles habitam eu até tinha anotado aqui eu coloquei quando a gente olha lá o filme como por exemplo Avatar a gente vê lá a série Star Trek que eu sou apaixonado e a gente vê outras civilizações que estão em corpos diferentes porque são corpos adaptados ao mundo em que eles estão habitando e o que os espíritos dizem é isso aqui no livro dos espíritos porque e aí por que ele fala assim a terra é um laboratório porque aqui era uma outra possibilidade de desenvolvimento dos seres apropriado a este mundo mas em outros aí nessa nesses conhecidos 13 bilhões de anos-luz aí pelo universo nessas galáxias infindas que há os espíritos habitam vivem se desenvolvem evoluem vivem os seus dramas e as suas alegrias e aí eu não vou trazer hoje aqui mas eu vou deixar uma uma sugestão de leitura inspiradora demais quando a gente estuda esse tema da criação das estrelas da nossa destinação de espíritos que é um capítulo não podia deixar de citar ele Leão Delir do livro O Grande Enigma no livro da natureza tem um capítulo no livro O Grande Enigma tem uma parte que se chama O Livro da Natureza e tem um capítulo chamado O Céu Estrelado e lá meus amigos o Leão Delir nos leva a uma viagem pelas estrelas pra falar do nosso destino ele nos arranca os pés do chão pra fazer essa viagem pra dizer assim olha estamos aqui hoje no nosso trabalho nas nossas lutas mas olha olha pra onde nós caminhamos ele diz assim as estrelas quando tu olha pra cima as estrelas elas falam contigo eu te aguardo elas são como um recado celeste dizendo eu sei outros espíritos vivermos seus dramas no meu solo assim como tu vives aí na terra nós te aguardamos prossegue na tua jornada de evolução prossegue no teu passo a passo um dia após o outro no teu melhoramento no teu trabalho no teu esforço de colaboração social na tua participação na tua realidade na tua comunidade no teu melhoramento a cada dia porque nós estamos te aguardando porque é pra cá que tu rumas que tu caminhas essa evolução e nós prosseguimos então bota uma musiquinha lá bota uma musiquinha gostosa e lê-se esse capítulo do Leão Delí lá no livro do Edmínio que nós fazemos uma viagem mas meus amigos o tempo voa o tempo vai passando e a Allan Kardec depois então aqui vai falar vai perguntar aos espíritos mesmo sobre Adão e vai perguntar ora como é que é aquela história de Adão e os espíritos vão dizer Adão aquele a quem vocês chamam de Adão não foi nem o primeiro nem o último e a Allan Kardec vai entendendo ele vai explicar ele vai colocar nos seus comentários algo que era muito lógico mas claro que ao seu tempo era importante que ele perguntasse e marcasse isso aquilo é uma metáfora aquilo está falando e aí Emmanuel vai fazer uma referência a isso e Allan Kardec lá na Gênesis também vai abordar o aspecto da migração dos espíritos entre os mundos que nós vivemos a nossa experiência atual por exemplo aqui na Terra mas prosseguiremos para outros mundos faremos as nossas reencarnações em outros planetas ele diz assim aquela lembrança de Adão daquela história da perda do Éden tem a ver também com essa memória de uma transmigração de espíritos entre mundos de um mundo em que havia mais avanço tecnológico mais avanço moral e que o espírito vem e reencarna em um mundo mais difícil pela sua remitência no mal pela sua dureza de coração reencarna em um mundo apropriado ao seu estado e ali ele também serve de impulso ao mundo e prossegue na sua jornada evolutiva então ele vai fazer essa referência e que o Allan Kardec vai explicar lá no livro A Gênese sobre essa transmigração dos espíritos entre os diversos mundos que nós habitamos muito natural na nossa etapa na nossa jornada evolutiva então ele vai os espíritos vão aqui explicando sobre essa metáfora de Adão falando fazendo essas referências e ele vai falar até da vinda dos espíritos de outros ordens e aí Emmanuel vai falar sobre isso daquela história que nós ouvimos tanto lemos estudamos sobre os espíritos que vieram lá da constelação de Capela e reencarnaram formaram grandes grupos de sociedades na terra na época se juntando aos espíritos que já aqui habitavam e reencarnavam em tantos outros povos civilizações aqui da terra mas foram formando ali povos e depois da sua jornada alcançado o seu estágio voltaram aos seus mundos de origem prosseguindo na sua jornada evolutiva são questões muito especiais essas aqui que fazem essa proposta de tirarmos os pés do chão compreendermos a nossa grande evolução mas vou deixar mais uma sugestão de leitura também já que a gente falou aqui de astronomia um pouquinho né de astronomia desse telescópio dessas imagens ao tempo lá do leon denis de kardec um dos grandes astrônomos era camille flammarion e ele escreve um livro imaginando é um livro ficcional né mas ele utilizando a sua capacidade de com os conhecimentos que tinha imaginar mundos super né mundos não necessariamente superiores mas mundos diferentes do que nós habitamos ele escreve o livro urânia e ele vai fazer um exercício ali de imaginação como são os seres que habitam outros mundos e aí quem já viu o avatar e tal vai ler Camille Flammarion há décadas e décadas atrás falando e propondo aquelas ideias seres até parecidos como nós vamos ver ali nesses filmes que sim eu desconfio que esse povo lê que esse pessoal deve ler Camille Flammarion Leão Deni talvez tenha algum conhecimento aí e também que a ciência vai vai convergindo né nós convergimos a verdade em si ela vai convergindo aquilo que nós vamos identificando que olha aqui talvez tenha alguma questão é preciso encarar com naturalidade com tranquilidade reconhecer e se for o caso como o próprio Kardec sempre disse mudar quando a ciência mostra que o espiritismo estava errado em determinado ponto a gente segue com a ciência Kardec diz isso deixa isso muito claro nós não tenhamos dificuldade de reconhecer se acontecer isso de reconhecer e prosseguir mas meus amigos e amigas que nós possamos com esse tirar os pés do chão não ficar fora da terra olhando só para as estrelas imaginando o que nos aguarda mas inspirarmos sim compreendendo isso tornarmos o nosso dia a dia a nossa tarefa do hoje e esse desabrochar das nossas possibilidades esse essa trajetória de inspirarmos e fortalecermos para o que nos cabe hoje mas sabendo que nós somos estes espíritos nessa jornada evolutiva e que sim há um futuro radioso que nos aguarda e que depende do nosso agora do nosso trabalho hoje então talvez a gente se encante a gente fique maravilhado quando vê as estrelas e quando fala disso e realmente é inspirador mas lembremos as estrelas os sóis eles a força gravitacional que é exercida e que atrai as grandes estrelas com grande força gravitacional atraem e geram gravitação em torno e prosseguem as próprias galáxias que prosseguem gravitando umas sobre as outras e as galáxias que giram em torno de um núcleo denso de grande força gravitacional isso nos lembra também a nossa convivência uns com os outros porque nós caminhamos juntos influenciamos energeticamente fluidicamente caminhamos nesta evolução a semelhança dessas estrelas a semelhança desta influência que os astros que as estrelas exercem uma sobre as outras nós também nos influenciamos e nos cabe como diz já que lembrei aqui quando falava que a casa tava fazendo quase 80 anos ano que vem aqui só quase 80 anos junto com Paulo Estevam que é o livro que faz 80 anos foi psicografado o ano passado o ano passado fez 80 anos da psicografia esse ano da publicação agora como os dias atrás dia 8 de julho da publicação mas no prefácio do livro Emmanuel vai dizer que o livro fala de cooperação de cooperação entre os seres ali que cooperam uns com os outros ele diz assim sem cooperação não poderia haver existir amor e o amor é a força de Deus que equilibra o universo e o próprio espírito Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo diz que a lei de atração essa que nós olhamos pro universo e vemos os corpos se atraem no universo físico nestes seres inanimados é a lei de atração esta mesma para os seres como nós é o amor então a nossa similaridade se nós olhamos para as estrelas olhamos uns para os outros e vejamos a nossa as nossas galáxias aqui e possamos ajudar-nos uns aos outros entendemos nós vamos para lá mas aqui também as estrelas as luzes da luz como diz lá a música do Tim Vanessa um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão houve tempo na eternidade espaço na imensidão sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã surgiu a bipolaridade agora homem a mulher e aí o desenvolvimento prossegue e aí depois a canção diz a luz da luz a luz das luzes luzes da luz segue o nosso mestre amigo Jesus meus amigos eu agradeço muito de coração a oportunidade de estar aqui hoje foi uma grande alegria e que a gente prossegue a João sair na tarefa tá certo obrigado meus amigos nós que agradecemos que exposição que não que explanação que explanação interessante ia ser um bacana que não sei se é visto de linguagem da minha parte eu utilizo muito bacana porque nos faz pensar nos faz refletir você conseguiu de uma forma muito efetiva e lúdica eu tenho gostado muito dessa sequência dos nossos estudos das cestas com palestra porque são temas que pra muitos pesados que você conseguiu da forma como trouxe né tirar um pouco desse peso perdão da palavra me faz pensar tipo no livro gênese quando você tava falando eu fiquei aqui juntos você precisa sentar e ler a gênese a gente estuda né a gente tem a gênese por exemplo um livro de preparação do ambiente aqui é sexta-feira né isso mesmo mas eu nunca peguei a gênese como eu pego o evangelho e o livro dos espíritos que é o tema de hoje né e que essa esse capítulo da criação essa parte me faz pensar muito nisso dessa forma né e me deu uma vontade de ler a gênese enquanto você falava assim como eu anotei as suas dicas aqui né os dois livros eu vou procurar e eu vou buscar eu vou tentar me envolver um pouco mais com essa parte porque é muito rica e com o teu bate-papo aqui meu irmão desmitificou se eu posso usar essa expressão né esse peso que algumas das obras que essas obras um pouco mais científicas trazem é a nossa origem criação de onde nós viemos nós agradecemos em nome da Humberto de Campos agradeço a você né por estar aqui conosco por nos prestigiar nessa noite pra falar de um assunto tão interessante e esperamos contar com você numa próxima oportunidade viu você caiu na rede do João Marcelo disse sim uma vez meu irmão isso aí deu um cartão de visita pra ele ele sabe vai procurar e né então contamos com você numa próxima oportunidade a gente volta a lembrar acho que é importante né frisar aqui que o Felipe Mascarenhas ele pertence ao Centro Espírita Rio Andelinho de Porto Alegre Rio Grande do Sul além do Movimento Espírita do Rio de Janeiro e é autor do livro As Perguntas de Jesus que eu também vou procurar viu da Fergues Editora Federação Espírita do Rio Grande do Sul né editora e todos aqueles que tiverem curiosidade também depois procurem e tentem adquirir pra poder ler também conhecer um pouco desse trabalho aí do Felipe meus irmãos antes de desagradecimentos da prece e encerramento a gente tem alguns avisos coisa rápida né em relação aos nossos avisos as nossas nossas atividades a gente como de praxe vou deixar correndo ali a gente lembra mais uma vez que o Humberto de Campos União Espírita Humberto de Campos fica localizada na Rua das Ametistas número 178 Rocha Miranda Rio de Janeiro então pra todos aqueles que nos acompanharam né ou estão acompanhando até agora virtualmente a nossa reunião a nossa transmissão essa palestra também assim como tantas outras ficará disponível no nosso canal de Youtube tiverem a possibilidade de resíduo no Rio Rocha Miranda não é perto não mas se tiver vontade de vir conhecer nós temos irmãos membros aqui que não residem nas redondezas e vem e vale a pena gente vocês serão muito bem recebidos muito acolhidos aqui né será um prazer recebidos em termos de avisos meus queridos a gente lembra a respeito dos nossos canais das nossas mídias sociais além do canal do Humberto de Campos aqui mencionado canal no Youtube e a gente aproveita pra agradecer de novo a TV Nova Luz e a Rádio Web Fraternidade que também estão transmitindo esse evento essa reunião de hoje a gente lembra que o Humberto de Campos tem uma página no Facebook o perfil tá aí o endereço bem como também um perfil no Instagram então dentro do possível né procurem deem uma olhada sigam curtam compartilhem além de estar divulgando a União Espírita do Humberto de Campos vocês estarão divulgando a doutrina espírita né então é uma forma a gente segue acompanha curte tanta coisa né nas mídias a gente segue tanto tanto conteúdo por que não se há essa essa similaridade essa simpatia essa sintonia com a doutrina espírita e vocês estão aqui particularmente hoje assistindo essa transmissão por que não curtir é uma percepção que eu tenho tem tido em relação às nossas reuniões a gente consegue ver quantas pessoas estão assistindo as nossas transmissões mas poucas pessoas vão lá e dão o curtir né e isso não é não é pra ficar na moda não é pra nossa como nossa página nosso canal é curtir isso faz com que esse conteúdo seja mais interessante chame mais atenção e possa alcançar mais pessoas então por isso a gente pede essa contribuição de vocês né a gente aproveitando ainda esse contexto de mídias sociais a gente traz aqui a a vocês que tiverem interesse que existe um grupo de avisos no whatsapp né um grupo de avisos da Humberto de Campos pra todos aqueles que quiserem tomar ciência ser notificados das nossas lives das nossas transmissões das nossas reuniões públicas né afinal de contas até mesmo as reuniões que eu vou mencionar aqui mais detalhadamente de estudo né sistematizado elas também tem uma possibilidade pra aqueles que não residem aqui no Rio por exemplo de acompanharem por exemplo o Skype mas é uma ferramenta mais restrita a esse grupo de avisos a esse grupo né de whatsapp então quem tiver interesse em ter ciência das nossas atividades fiquem à vontade aí pra solicitarem que a gente adiciona vocês falando das nossas reuniões mais uma vez assim como as sextas-feiras com exceção da sexta com palestra né hoje por exemplo nós temos reunião as segundas quartas e sextas das 20 às 21h30 segunda-feira o evangelho segundo o espiritismo quarta-feira o estudo do livro dos médios e desenvolvimento mediúnico e sexta-feira com exceção como disse antes da sexta com palestra nós temos estudo sistematizado do livro dos espíritos e nos reunimos estudamos essas obras na quarta-feira também não está aí nessa figurinha mas é realizado um estudo às 14h30 né mas aí há um rodízio de livros onde se estuda também o evangelho livro dos espíritos e o livro dos médios quer dizer tendo disponibilidade interesse é mais um espaço na agenda da casa pra estudar a doutrina pra estudar a codificação quinta-feira ou melhor às quintas-feiras Alberto de Campos disponibilizou o espaço aqui né pra uma reunião de alcoólicos anônimos não é uma reunião da casa não é uma reunião da Alberto de Campos é uma reunião do grupo Novo Horizonte que já existia mesmo antes de trazer sua reunião pra cá e que deve se reunir em outros dias em outros horários em outros locais mas eles têm o espaço da Alberto de Campos aqui esse salão todas as quintas-feiras às 19h das 19h às 21h pra se reunir pra confraternizar pra dividir suas dificuldades e apoio mútuo entre eles aqui nesse espaço e esse espaço ele é aberto pros dependentes do álcool sim mas também pros familiares dessas pessoas que têm dificuldade com álcool que também precisam de apoio precisam de ajuda e tendo não tendo a dependência do álcool mas tendo no seio familiar alguém que passa por essa dificuldade e que você acaba sendo impactado e atingido você pode saber que você vai ser muito bem acolhido aqui toda quinta-feira às 19h junto com o grupo Novo Horizonte pra trabalhar essa dificuldade e tentar lidar com ela da melhor forma né próximo já de terminar com nossos avisos meus irmãos lembramos que todos os domingos às 9h nós aqui realizamos a nossa evangelização infantil então se vocês têm crianças de 4 a 12 anos de idade né ah filho neto sobrinho afilhado primo né que você tiver claro autorização dos pais podem trazer suas crianças pra cá das 9h às 10h30 ficamos com elas aqui no primeiro momento 9h tem café da manhã aí 9h30 inicia-se a evangelização 10h30 elas estão liberadas pra curtir o restante do domingo porque a gente entende a importância de evangelizar nós estamos aqui hoje uma sexta-feira estudando a gente está fazendo o que? ah foi o livro dos espíritos mas a gente está se evangelizando a gente está estudando a gente falou-se do Cristo aqui falou-se de diversas outras questões de reflexões pra nós espíritos que estamos na condição de adultos se nós achamos que isso é positivo pra gente porque não iniciar nossas crianças que são o futuro até pensando não é de forma egoísta não tá que eles estarão aqui preparando o terreno pra quando nós retornarmos então é uma coisa assim um ciclo né é cíclico o processo então precisamos evangelizar nossas crianças a gente deve isso a elas né todas as segundas-feiras às 14 horas é realizado aqui o trabalho da costurinha Cicifor onde um grupo de irmãs e irmãos aqui se reúnem pra costurar pra preparar materiais pra montar enxovagem pra fazer reparos com certos em doações e materiais recebidos e todo aquele que tiver toda aquela e aquele que tiver interesse em colaborar de alguma forma com a costurinha serão bem-vindos ah eu tenho tempo gostaria mas eu não sei costurar é possível aprender não é o meu caso ainda mas nós temos exemplo de uma irmã aqui que não sabia costurar mas que tinha vontade veio pra cá junto com a Orelha com a Icleia com a Tia Nina é sentou com elas e dentro de um determinado período ali aprendeu hoje costura e tá levando esse trabalho além de colaborar aqui tá levando esse trabalho pra outros lugares onde mais pessoas estão também colaborando com a costurinha de alguma forma então sempre a tempo sempre é possível meus irmãos sem mais aviso tem mais algum aviso aqui? não né? eu lembrei de um que assim esse final de semana do terceiro domingo mas na semana que vem nós teremos a nossa distribuição de cestas básicas mais uma tarefa mais um trabalho aqui que a Humberto dos Campos realiza praticamente seria dentro do nosso calendário mensal a última tarefa a última atividade a gente lembra que que é um trabalho importante da casa que agradece a colaboração de todos que vem contribuindo e pede aqueles que tiveram disponibilidade no domingo às oito horas sem ser domingo agora o outro de cabeça eu não me recordo a data do calendário mas já que eu falei meu pai tá dizendo ali dia 24 de julho às oito horas nos reuniremos aqui pra preparar o café da manhã dessas senhoras e depois entregar as cestas básicas é uma forma também daqueles que colaboram materialmente falando verem pra onde é direcionada essas doações sem mais avisos agora a gente vai fazer nossa prece vou pedir pro nosso querido Felipe ir aqui pra fazer nossa prece podemos encerrar nossa reunião de hoje agradecemos ao nosso amigo e mestre de todas as horas a Deus a divina luz do universo e aos benfeitores espirituais que estiveram conosco aqui rogando que a gente saia daqui levando os nossos corações envoltos em vibrações de paz de esperança de renovação agradecidos com nossa fé fortalecida pras nossas tarefas atividades de cada dia em nome de Deus e desse amigo e mestre de todas as horas Jesus agradecemos e encerramos o nosso encontro dessa noite com a permissão aos mentores espirituais de nossa casa damos por encerrada mas esta reunião de hoje graças a Deus que assim seja muita paz meus irmãos uma boa noite para todos um bom retorno para os seus lares que a paz que aqui quem é novo possa estar com vocês também agradecemos a todos vocês que nos assistiram mais uma vez obrigado Felipe e até a próxima meus irmãos muita paz obrigado